Aplausos 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 As humildes eterna, mantões a tradição. Ai, velha tendinha, és o templo da pinquinha, Dois brancos da ximbrinha, da boâmia do pimpão. Velha tendinha, é o templo da tizinha, 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 é o templo da tizinha. Ai, muito obrigada, muito obrigada, Foi um prazer cá estar convosco, E muito boa tarde para todos. Ai, velha tendinha, é o templo da tizinha, 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 Foi um prazer cá estar convosco.